Salve galera, beleza? Aqui é o Aguzeira e tá começando mais um vídeo no canal e novamente estou trazendo a Mangos pra vocês, então já se inscreve no canal pra ajudar a gente bater a nossa meta de 40 mil inscritos, beleza? E também ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo e não se esqueça de deixar o like, beleza? Galera, eu sou o impostor dessa vez, então a gente vai jogar muito aqui, muito... Ó, eu não conheço esse mapa, é a primeira vez que eu tô jogando galera, então me dê um desconto aí se eu for um impostor horrível, mas meu, eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra tentar matar essa galerinha aqui ó, já sabotaram, o outro impostor já tá jogando bem já hein galera, já tá jogando bem, não consigo sabotar nada por enquanto, deixa eu ver, deixa eu ver, não tem ninguém aqui, vamos aqui tranquilinho aqui ó, tinha alguém aqui ó, dá pra gente matar isso daqui galera ó, entra aqui no duto, vai vente, boa, pronto, 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 foge daqui, foge, boa, boa, acharam o corpo galera, acharam o corpo, Mandar aquele onde né, que é o normal né, que todo impostor manda aí né, eu não vou falar nada galera, eu vou deixar eles falando ali, não vou falar nada porque deixaram nos comentários pra eu não ficar falando pra dar skip, porque senão a galera desconfia né, então vou dar um skip vote aqui, ó, botaram em mim velho, esse amarelo tá doido, esse amarelo tá doido velho, eu vou matar esse amarelo, se eu ver ele vai ser o próximo que eu vou matar galera, cadê, deixa eu fingir que eu tô fazendo a tesca aqui da árvore né, porque já que eu sou um impostor né, eu tenho que fazer isso galera, Mas vamos na calma, na cautela, vou sair daqui pra mim ficar tranquilo ó, tô todo mundo reunido aqui, todo mundo tranquilinho velho, tem que achar um que tá meio longe de todos velho, pra mim posso conseguir matar aqui tranquilo sem ele se perceber velho, ô eu tô muito perdido velho, eu não conheço o mapa, então tipo assim, eu não sei os lugares que eu vou tá ligado, então eu fico meio perdido aqui ó, vou fingir que eu tô no negócio aqui, tranquilo, de boa, de boa e entra aqui, se entrar aqui morreu, se entrar morreu hein, se entrar morreu, Ah, o Will vai matar velho, o Will vai ferrar tudo velho, eu tenho que ficar longe do Will velho, cadê aqui ó, vou sabotar o negócio, pronto, tá sabotado, tá escurinho, ninguém vai ver nada, se eu matar agora ninguém vai ver nada, eita, cadê, calma, 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 mata, 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 aí já acenderam a luz, Olha lá, eu matei no meio de todo mundo, velho Será que a galera vai perceber? Vou botar no azul, galera, já a galera tá todo mundo achando que é ele Eu já vou botar, vou botar Olha lá, galera, ô, ninguém viu Eu matei no meio de todo mundo, velho Não dá, não dá, velho, eu matei no meio de todo mundo Todo mundo Tô em dúvida, olha lá, ó Galera, eu sou, ó, eles não tão nem imaginando Que sou eu, velho, eles são nem Eu não vou falar nada, eu vou deixar eles Fazer o negócio deles ali E já era, vou ficar de boa na minha, tranquilo Não vou falar nada, mais nada, mais nada E todo mundo Botou no azul, galera, todo mundo E não era o azul, velho Não era o azul Olha lá, ele não era o impostor Nossa, muito bom Eita, quase que eu usei o negócio aqui, velho Eu tenho que usar o sabotagem, velho Aqui, já vou usar aqui, pronto, ó Tranquilinho, agora eu vou lá Vou lá na elétrica, fingir que não tem nada aqui, ó Cadê? Boa, eu tenho que tomar cuidado, velho Calma, calma, calma Vou ser frio, calculista Se alguém descer aqui, eu mato Cadê? Vou olhar aqui, ó Tranquilo, passando um negócio ali Aqui, ó, vou matar ele aqui agora Boa, boa, boa Vencemos, velho Vencemos, ô A gente jogou muito Mas muito como impostor, velho A gente é muito bom A gente é muito bom Mas bora pra próxima rodada Agora a gente vai dar aula nesse game aqui A gente vai matar todo mundo Eu e o Dramin ali, ó Vai matar geral Vamos ver como que vai ser essa partida Vamos tomar cuidado Vamos sabotar aqui Já sabotaram a elétrica Então, ó, vou fingir que eu tô fazendo a task da elétrica Vamos tentar pegar alguém sozinho, galera Pra matar, viu? Porque senão A gente vai ser pegando fraga E não é legal Vou sabotar a iluminação de novo Pronto, ó Sabotei a iluminação, galera E agora eu vou tentar ver se eu achar alguém aqui Aqui, aqui Matei, matei, matei o ventar O ventar, venta, venta muito rápido Boa, vamos lá pra cima Vamos, vamos, vamos pra sala da, do, do Aqui, ó Ah, tem outro corpo aqui, velho Ferrou muito, velho Não, não dá pra eu ficar aqui, velho Ferrou Nossa, acharam o corpo, acharam o corpo Só vou falar aqui, ó Onde? Só falar onde e não vou falar mais nada Porque essa é a tática, galera Você fala onde e não manda mais nada E deixa eles conversar em três Que eles mesmo vão se acusar Olha lá, ó Tão falando lá que só viu o corpo Não tinha ninguém perto Meu, eu ventei e fui pro outro lado E tinha outro corpo, velho O Dramin e eu Tô jogando muito isso, velho Essa partida aqui vai acabar muito rápido Ó, deu empate, hein, galera Deu dois votos no vermelho Dois no laranja e dois skip Então ninguém, ninguém, ninguém Vai sair da nave A gente vai continuar aqui Matando todo mundo, velho Todo mundo Já vou sabotar aqui, ó Ah, não Opa Galera, quase que eu dei o uso ali Sem querer, velho Eu sei que tem que sair um pouquinho de perto, velho Mas eu já vou sabotar Já sabotaram a elétrica, velho Os caras são muito rápidos, velho Como assim, velho Vou sair daqui Vou lá fazer a taskzinha aqui da água Aqui, ó Fingir que eu tô fazendo a task da água de boa Tranquilo Tudo na paz aqui Ah, não dá pra sabotar a elétrica, velho Pronto, de boa Fingir que eu tô fazendo a task dos caras aqui Pronto Tranquilo Tranquilinho Bora vazar Bora vazar Jogar na calma, galera Na calma Opa, eu vi que tem um aqui sozinho aqui, ó Então vai ser esse aqui que vai morrer agora Vai morrer Venta, 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 venta Boa Vamos lá pra baixo, galera Vamos lá pra baixão Opa, calma Não vou me desventar ainda, galera Calma Calma, vou ficar escondidinho Porque se der Não, a gente não pode ficar aqui, velho Vamos Acharam o corpo Acharam o corpo Acharam Acharam, acharam Vou mandar de novo a mesma coisa Onde? Velho, eu e o Dramin Tão jogando muito, velho A gente é muito bom impostor, velho Não tem como Não tem como Ó, tá todo mundo votando Eu vou dar um skip aqui, né Porque eu sei que eu sou do negócio Que, ó, eu dei meu skip A galera vai votar no preto, eu acho, velho Quer ver? Acho que eles vão tirar o preto sem ser ele Coitado Ele que chamou, ele que vai sair O laranja tá meio conversando com a galera Mas só falta ele pra votar Então, ó, lá Voltaram Vai tirar o... Ah, empatou, velho Não tirou ninguém Empatou entre o preto e o laranja novamente Mais um empate, velho Mais um empate Bora continuar Que a gente tem que matar toda essa galera Vou dar o 20, vou dar o 20, vou dar o 20 Acharam o corpo, acharam o corpo, galera Era outro corpo já Não era nem o que eu matei, velho A gente tá jogando muito, velho Cadê, cadê, cadê? Onde? Vou mandar o onde aqui, né? Pra ver Ah, não sei o que Repertaram o da boca do negócio, velho Na entrada da elétrica Tô louco Nossa, olha Só falta o vermelho Só falta o dramim me ferrar, velho Se o outro impostor me entregar Eu vou ficar muito brabo Eu juro pra vocês Laranja tava perto Mandei assim, ó Quando tava indo pra elétrica Vi o laranja voltando Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a tática do dramim ali, ó Que ele falou que viu o laranja Eu vou botar no laranja A gente vai tirar ele Ele não vai ser o impostor, velho E se eu e o dramim agora fizermos um double kill A gente vence Então, bora Tentar fazer isso Tranquilo Tranquilo, tranquilo Pronto, ó Sabotei novamente a elétrica Vou pedir que eu vou fazer o negócio aqui Da elétrica aqui de boa, ó Mas quer ver? O que eu vou fazer? Ó, a gente A gente não tem como fazer o trem aqui Quer ver? Calma, calma Calma, calma Vou matar o biscoito Vai, vai Não, não Quase que eu matei perto, velho Não vai dar, velho Que merda, hein? Ah, vencemos, galera A gente não precisou nem matar E a gente já ganhou Porque acho que o outro quitou Somos o impostor novamente E vamos matar todo mundo, velho Não vou deixar ninguém descobrir Já vou sabotar aqui a elétrica Aqui, ó Deixa eu ver se deu certo Aqui, sabota a elétrica, velho Eu quero que sabota a elétrica, velho Meu Deus Ah, acho que sabotou Acho que sabotou a elétrica Sabotou, sabotou Quer ver, galera? Vou fingir que eu tô fazendo a elétrica aqui, ó Daqui a pouco vai ajudar uma galera Não vamos matar, não Não vamos matar, não Boa, tudo tranquilo Tudo feito Aqui, ó Aqui, ó Matei outro Vou meter o pé daqui Ai, ai, não, 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 não Ali viu que fui eu Nossa, ferrou, galera Ferrou muito, velho Nossa, eles tavam junto, galera Esse é o ruim da galera do Among Us Andar junto, velho Aí ferra muito Os caras tavam andando junto, velho Eu devia ter pego um que tava sozinho Ferrou, velho Ah, não Ah, não Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo novo E é isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau